Penso, logo existo. Por que essa frase é tão importante para a história da filosofia e do pensamento ocidental como um todo, inclusive a ciência? Por quê? É o seguinte, Descartes é de uma época em que o ceticismo estava no auge. Ceticismo é aquela doutrina que afirmava que de nada temos certeza. Uma doutrina paradoxal, porque se a gente não tem certeza de nada, como a gente pode ter certeza até disso? Então, o cético vai afirmar que não podemos ter certeza de nada. O ceticismo absoluto é isso. Só que acontece, Descartes quer combater o ceticismo e para isso ele vai tentar construir uma nova teoria baseada em bases sólidas. De que forma? Aplicando a própria metodologia da matemática e do próprio ceticismo. Por quê? Porque ele começa duvidando de tudo. Ele traz como método uma dúvida hiperbólica. O que é uma dúvida hiperbólica? Uma dúvida absoluta sobre todas as coisas, uma dúvida metódica. Para quê? Para poder tentar chegar num conhecimento certo, seguro e indubitável. De que maneira que ele vai fazer? Ele começa pensando o seguinte, se eu tenho que duvidar de tudo, eu tenho que duvidar principalmente daquilo que pode me trazer ao engano. Exemplo, os nossos sentidos. Então, se eu duvido dos meus sentidos, eu não posso acreditar nem mesmo no meu corpo. Será que eu tenho um corpo? Será que eu existo? De que maneira eu posso pensar a minha existência? E ele começa duvidando de tudo. E aí ele pensa, suponhamos que eu esteja sonhando. Se eu estiver sonhando, será que eu posso afirmar que eu existo? Se eu estiver sendo enganado por um gênio maligno ou por um deus enganador? Ou se eu sou um louco que pensa que eu sou quem sou? Então, na verdade, existem várias hipóteses. Só que mesmo que eu seja um louco, mesmo que eu esteja pensando, esteja sonhando e não esteja vivendo aqui a realidade, mesmo que esteja sendo enganado por um deus enganador, um gênio maligno, isso significa que eu existo. Por quê? Porque eu penso. Porque eu penso que sou. Então, se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. Então, com isso, ele vai trazer à tona a primeira afirmação absoluta. Inegável. Nenhum céssico consegue combater essa afirmação. Penso, logo existo. Então, vamos pensar. A res cogitas seria esse ser pensante, o próprio ser humano. E, a partir dessa fundação, ele tenta trazer outras certezas. Para trazer a certeza do mundo material, ele primeiro tem que provar a certeza da existência de Deus. Por quê? Porque se Deus existe, mas ele é um deus enganador, um gênio maligno, como que eu posso dizer que o mundo existe e não é uma ilusão? Que eu existo, eu já sei. O que eu penso. Mas e o mundo? Como eu consigo pensar nesse mundo? Aí ele vai dizer, olha, se Deus, esse conceito de Deus que eu tenho, de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, bondoso, bondade infinita, se eu tenho esse conceito, todo é feito, não vem de uma causa? Aí ele pensa, então, o que pode ter causado esse conceito de Deus em minha mente? Uma ideia inata que eu tenho de Deus. Ou seja, aí ele traz à tona essa concepção também, as ideias inatas. Então, o que é uma ideia inata? Aquela ideia que a gente já nasceu com ela. Ao contrário de uma ideia que vem da experiência sensível, que a gente teve a experiência dela, ela é uma ideia a priori, ou seja, anterior a qualquer tipo de experiência. Então, com isso você prova o seguinte, olha, se eu tenho um conceito e esse conceito veio de alguma coisa, ou seja, se eu tenho um efeito e esse efeito veio de uma causa, possivelmente, então, Deus é o causador desse conceito que eu tenho de Deus. Então, Deus não pode ser mau nem um gênio maligno. Com isso, eu também consigo provar a existência do mundo, porque esse mundo que eu vejo, que eu sinto, é um mundo real, não um mundo fictício. Então, com isso ele vai construindo res cogitas, que é o ser pensante. A partir dessa fundação, ele traz a res infinita, que é Deus, e, por fim, a res extensa, que é a existência do próprio mundo material. E, com isso, se combate a ideia do cético. Lógico, gente, a gente vai ainda ter várias outras construções, debates com Thomas Hobbes e etc. Mas é interessante a gente pensar que, a partir dessa fundação, a gente vai começar a ter várias reflexões na modernidade que vão favorecer a ciência desde então, a partir de então, e favorecer, inclusive, o conhecimento que o homem tem sobre si mesmo. Eu espero que tenha sido claro. É uma aula rápida, simples, só para a gente poder refletir um pouquinho sobre esses conceitos. Até a próxima!